Opinião de Diego José, o comentarista que não tem medo da verdade. Olha seu Rogério Senne, o técnico dos números. O jornalista lhe perguntou, você esperava um começo de temporada tão ruim? O senhor respondeu, não, não é, não acho tão ruim não. O que o senhor vê de bom? Primeiro, perder para o Cruzeiro é até normal, tá? Incompetente. Segundo, perder uma classificação por Efeira e Júrtiria, da Argentina. É normal, né, na sua visão. Tô fazendo na sua visão, não na minha. Perder o Campeonato Paulista, na sua visão, é normal. Perder a Copa do Brasil pra você é normal. O que você vê nessa temporada horrorosa, tapífia? Ah, mas se contar todos os jogos, o Rogério Senne vai, desculpa a palavra, vai plantar batata. Porque o senhor é um grande ídolo, é um ídolo muito acirrado no São Paulo, é o maior goleiro da história. Mas o senhor não é técnico pro São Paulo. Se o São Paulo já vinha há anos afundando num beco sem saída, o senhor está afundando mais ainda. E é esse ano, eu não acredito que o São Paulo nem vá pra Libertadores. Sabe por quê? Porque a incompetência é do começo pro fim. Ah, mas o Rogério tem crédito e você é contra o São Paulo. Não sou, não importa o que você pensa de mim. Eu estou falando porque o que é o mais óbvio, só o senhor que não vê. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Não enxerga, Rogério, que a sua temporada está no começo, mas que o começo já é um fracasso, né? Mas pode melhorar, né? Aliás, o senhor é o maior ídolo da história do São Paulo, né? Com certeza. Mas técnico, o senhor não vai ser muito lembrado como um bom técnico, não. Isso eu tenho certeza absoluta.